Música 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 Eu não sei o porquê Eu tenho gratidão E feliz Sem explicação Eu vou vencer A grande paixão E o meu pai sofreu A mais triste e solidão Ai, eu queria ver o mundo sem mim Leva embora a saudade Pra longe de mim Ai, eu queria ver o mundo sem mim Leva embora a saudade Pra longe de mim Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Música Música Música